Com o eco de mil trovões Chega ao lar como em poções Para nos trazer a salvação Um bom herói não temerá nenhum irmão Bem-vindo ao meu castelo Não é muito lindo o meu lar Decorado com esqueletos daqueles que me desafiam Você virará reboco! Sempre tem espaço para mais recoração Eu vou te derrotar Eu vou te matar O frango vai assar O mundo vai queimar Eu vou te arrebentar Seu crânio esmagar Não tente me calar Não tente me parar Você pensa que está salvando o mundo Mas está apenas perpetuando uma cultura de desigualdade e oligarquia Para que isso mude a própria estrutura de pensamento da sociedade deve ser restabelecida Os seres vivos precisam morrer Para que das suas cinzas Novas formas de vida surjam E possam se estruturar de uma maneira menos opressiva e desigual Você pode até me achar um vilão Pelo que eles estão fazendo Mas esta é a única chance Que nosso universo tem de desenvolver uma sociedade melhor e mais dista É um sacrifício que tem que ser feito, herói Você não entenderia Você vê esta galinha Para você ela é apenas mais um membro do seu filharejo Aqui você deve proteger, não é? Para mim ela é a chave de uma nova era Quando ela estiver cozida em mim a receita da destruição Bastará um forte para desencadear O reino e o seu número é assim Herói É hora do suflê nuclear Será seu fim? Você veio para me visitar Ou veio para morrer? Eu voltarei Eu vou te ver Obrigado.